Salve galera mozo, retornando aqui novamente, e hoje vamos conversar sobre o Creed Rise to Glory, que é um novo game de boxe aí pra Playstation VR, também lançado simultaneamente aí pra Oculus Rift, HTC Vive, vai fazer par aí com o Knockout League, que era o único jogo que a gente tinha pra Playstation VR. Obviamente a comparação será necessária, a gente vai já conversar sobre isso. Mas afinal, o jogo é bom, tá valendo e tal, como é que é? Aproveita aí, já peça sua curtida nesse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e acione as notificações para ficar ligado nas nossas novidades. Muito bem, vou chamar esse vídeo aqui, não de review ainda, mas de primeiras impressões, porque assim, nessa hora que eu tô gravando o vídeo, o multiplayer, o modo PVP ainda não tá liberado. Então esse é o primeiro motivo. Então eu não posso falar do jogo inteiro, se tá faltando o modo multiplayer. O segundo motivo é que eu não terminei o jogo, eu devo estar aí na metade, ou perto da metade, não tenho muita ideia. Eu sei que a campanha não é muito longa, né? O jogo tem campanha single player, e onde você vai viver a história do Adonis Creed, que é o filho do Apollo, do treinador Creed, que é o principal oponente do Rocky Balboa nos filmes, na série, né? O Rocky, um lutador. Então você vai seguir essa historinha aí do Adonis Creed, que viaja pra Filadélfia, né? Ele é um cara que no meio do boxe ele é visto com certo preconceito, porque ele é meio filho de papai, meio riquinho e tal. Foi criado pela madrasta, a madrasta é rica, que é viúva do Apollo e tal. Mas ele tá lutando pra alcançar seu lugar aí no boxe, e ele larga tudo pra ir pra Filadélfia pedir a ajuda do Rocky Balboa, né? Que ele sabe que era o principal amigo, o melhor amigo do seu pai. E aí, chegando lá, a princípio o Rocky nega ser treinador dele, né? O Rocky já tá bem velhinho e tal. Mas, no final das contas, ele acaba aceitando e aí, no final do filme, ele acaba enfrentando o campeão lá da faixa de peso dele. Enfim, assistam o filme, caso vocês não tenham assistido, essa é a história. Gráficos do jogo estão muito bons. Assim, mas tem uma coisinha que me decepcionou um pouquinho, que é o serrilhado a longa distância. Coisa que a gente não vê sempre nos jogos da Survive. Isso me chamou a atenção. Spint Vector, Electronauts, nada tem serrilhado assim, tão visível assim, à distância. Esse game tem. Mas, a vantagem é que você vai jogar muito próximo do seu oponente, você não vai prestar atenção nos gráficos à distância. Mas, quando você tá no treino, no ginásio, talvez dá pra perceber. Mas, nada que te tire essa sensação de que o jogo é bom. O gráfico é bem aceitável. Inclusive, assim, os modelos humanos são bem legais. Você vê também, na hora que você tá socando o inimigo, que ele vai ficando vermelho, com a pele vermelha, que ele vai ficando inchado, o olho vai fechando. Isso é bem bacana, assim, tipo um box mesmo, bem legal. Sobre o quesito som, o som também é bem bacana. A trilha sonora usa a trilha do filme Creed. E também o tema do Rock Balboa, que é um tema bem legal. E, cara, os efeitos especiais, os efeitos sonoros, né? Sound FX, são bem bacanas também. Qualidade de súbios, né? Isso não deixa nada a desejar. Na questão de jogabilidade, a gente tem o uso dos moves. Obviamente, é um jogo feito para ser usado com os moves, que vão simular suas luvas. Mas, com relação à comparação ao Nocaut League, no Nocaut League você, basicamente, tinha que decorar a sequência de ataques do seu oponente e atuar no contra-ataque. Então, não era bem um jogo, assim, de boxe direto, livre e tal. Você tinha que simplesmente observar seu oponente e verificar os golpes que ele fazia e as brechas que ele dava. Nesse jogo aqui, não. É livre mesmo a pancadaria. Você tem a questão de... Você pode atacar primeiro, isso pode ser eficaz, pode ser efetivo. Mas você tem que defender bem, você tem que se esquivar bem. Ao se esquivar um golpe de forma precisa, você ganha um movimento de câmera lenta, que te permite que você aplique um contra-golpe de forma mais efetiva. E ao receber um golpe pesado, você sai do seu corpo e vai como se fosse para fora do ringue, como se você desencarnasse. Lembra aquela história lá do... do Breville Team? Pois é, mais ou menos isso. Só que aqui está bem aplicado, né? Como se o Nocaut funciona como se você estivesse fora do seu corpo. E aí você tem que correr, né? Preferencialmente com braços, braçadas largas, né? Para poder voltar para o seu corpo e se recuperar daquele Nocaut. Basicamente é isso. E aqui eles introduziram um conceito bem legal, que é o conceito de Stamina. Stamina é como se fosse seu vigor, sua energia. Ou seja, se você sair socando o oponente de maneira desenfreada, frenética, você... chega uma hora que o personagem cansa. E aí as luvas ficam vermelhinhas, piscando, e você não consegue fazer mais nada. E isso acontece de forma muito rápida. Então você tem que sempre manter a luva bem firme, bem retinha. E é nessa hora que você mantém a luva firme, reta, que você recupera a sua Stamina. A quantidade de Stamina total que você vai ter em cada luta depende do pré-treino. Então, na verdade, você tem que treinar bem antes de cada luta para tentar conseguir uma Stamina boa. E aí, toda vez que você vai lutar, o treinador vai pedir para você executar uma série pequena de treinos. E você tem que fazer a maior quantidade possível desses treinos no menor espaço de tempo. Se você for bem sucedido nisso, você ganha uma boa quantidade de Stamina. Isso te ajuda bastante na luta. Então é essencial o pré-treino. Achei legal essa questão aí, que eles conseguiram fazer o pré-treino valer alguma coisa para a luta principal. Os oponentes vão ficando realmente cadencialmente mais difíceis, de forma progressiva. E isso dá para perceber bem no jogo, no começo. Já no começo, a primeira luta é fácil, a segunda é média, a terceira já é bem difícil. E todas elas, claro, tenho que falar para vocês, são muito, muito, muito cansativas. É que nem no Knockout League. Você vai sair do game suado. E no outro dia, para quem é sedentário, quase que nem eu, eu ainda faço alguma coisa, mas ainda assim, no outro dia você vai estar doído. Os ombros doídos, no meu caso principalmente, e as pernas. Por quê? Pelo ato de ficar se agachando. Você se agacha muito para esquivar do golpe. E aí acaba ficando bem doído, com musculatura que você não está acostumado a usar. Quase da mesma forma que eu fico em Sprint Vector e em Knockout League. Eu fico muito feliz de ter achado um substituto no Knockout League, um substituto que é até melhor, com uma física mais real realmente de boxe. E é isso, gente. O que eu posso falar para vocês? O jogo é divertido. Achei bem melhor que o Knockout League no sentido realismo. Principalmente com relação ao gameplay e os gráficos. Tem a história do Creed que é bem legal. Os oponentes são bem, vamos dizer assim, carismáticos. São bem caracterizados e tal. E todos eles têm um nível de dificuldade diferente. E é um jogo bem bacana. Volto para falar mais para vocês assim que eu tiver concluído o jogo e tiver experimentado o modo PvP. Aí eu venho para fazer um review de fato. Apesar de eu já ter coberto aqui vários pontos. Eu sei que a campanha não é muito longa. Acho que eu já comentei isso aqui. O preço está aí embaixo. E vamos lá. Se eu recomendo, sem dúvida. Já estava meio que pré-recomendado antes mesmo de eu experimentar o jogo. Até pelo fato de ser da Survios, que a gente sabe que é uma empresa muito boa. Praticamente é uma empresa que... Se eu disser assim... É uma empresa de VR que faz jogo bom. Survios. Já vem logo na tua cabeça. Então, qualquer jogo que ela lança, a gente já está indicando antes mesmo de saber. E esse não foge a regra. Bem legal, Tweed. Bastante recomendado. Experimenta que vocês vão gostar. Grande abraço pessoal e fui! Nós não temos nem sentimos isso. Tweed vai ter que começar a jogar alguns pontos reales. E aí? Um, dois... Certo? Sim. Você está listo para isso? Let's get up, kid. Get some training in.